O governador de Minas Gerais visitou hoje a região leste entre os compromissos de Romeu Zema e Patinga. Em Ipatinga ele participou de um evento da retomada do Alto Forno 3 da Uzi Minas, o maior da usina e o mais moderno em operação. Oi Saulo, a solenidade de retomada do Alto Forno 3 aconteceu na tarde desta quarta-feira aqui na Uzi Minas, inclusive com a presença de várias autoridades políticas, incluindo o governador Romeu Zema. O Alto Forno 3 da Uzi Minas, só para as pessoas terem uma ideia, foi construído na década de 70, é a quarta vez que o equipamento passa por uma reforma, com investimento da ordem de 2 bilhões e 700 milhões de reais. As obras incluíram a troca da parte interna do Alto Forno e também a implantação de um novo sistema de resfriamento. De acordo com o presidente da Siderúrgica, Marcelo Tiara, a reforma do Alto Forno vai permitir uma produção mais eficiente e também sustentável do aço com o uso de novas tecnologias. Agora Saulo, a preocupação ainda por parte do presidente da Uzi Minas é em relação ao aço chinês, a competitividade frente ao aço chinês. Este assunto foi muito falado aqui durante a coletiva de imprensa, também durante os discursos tanto do presidente quanto do governador Romeu Zema e depois em entrevista aos jornalistas, o governador voltou a falar disso, disse que inclusive já entrou em contato, já conversou com o ministro das indústrias sobre este assunto para que o aço seja taxado assim como o aço vindo da China seja taxado assim como em outros países. Existe uma grande preocupação em relação inclusive a desemprego. Só para ter uma ideia, a expectativa, a expectativa de novas demissões aqui dentro da Uzi Minas para este ano é o que foi falado aqui pelo presidente da Uzi Minas. A gente volta com a reportagem completa amanhã no Balanço Geral. De Ipatinga, Gisele Ferreira.